Salve, salve, galeria do mal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Este vídeo será muito rápido e não terá edição. Eu tô muito feliz, acabei de assistir o vídeo do Reixim Mais e neste ano, comemorando os 30 anos do Cavaleiros do Zodíaco, a JBC irá publicar os Kanzebans do Cavaleiros do Zodíaco, cara. Eu tô muito feliz porque eu gosto muito deste mangá. Eu tenho as duas versões que foram publicadas pela editora Conrad, a de papel jornal e a edição é com papel offset. Eu não comprei a edição que a editora JBC publicou porque eu já tinha todas as edições e achei que não valia a pena. Mas agora com os Kanzebans eu com certeza irei comprar porque eu sou muito fã de Cavaleiros. Na verdade eu comecei a acompanhar os mangás muito por conta das animações que passavam na extinta rede manchete como Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Shurato, entre outros. Então eu virei fã desta cultura muito por conta de Cavaleiros. E cara, ter os Kanzebans será muito bom porque são edições mais caprichadas. A editora Conrad publicou alguns Kanzebans. E tomara que este Kanzeban do Cavaleiros do Zodíaco seja bem aceita pelo público para que outros quadrinhos com esta temática, com esta qualidade, sejam publicados por aqui porque os quadrinhos Kanzebans são muito bons, galera. Bom, é isso mesmo. Só quis passar um pouco da minha felicidade. Como já disse, não terá edição. Então você verá alguns ruídos aí. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. E Kanzeban do Cavaleiros do Zodíaco. Yes!